Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, diretamente do King Mac em Juazeiro do Norte. King Mac agora compondo esse corredor gastronômico que se transforma a avenida Plácido Aderal do Castelo. King Mac agora na Plácido Aderal do Castelo, número 310, aqui na Lagoa Seca. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Marcos Peixoto, jornalista, que sabe tudo o que acontece de bom aqui na nossa região. Marcos, é um prazer tê-lo no Multimídia. A nossa região está mais bonita, um restaurante luxuoso, ao mesmo tempo descontraído, né Marcos? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, né Marcelo? Pelas instalações a gente vê que é uma coisa de muito bom gosto, de requinte, né? A gente fica feliz, principalmente os amantes da gastronomia e também fomos contemplar também com o Sushi Bar, né? Que tem o barzinho também, que é uma delícia também, você ter mais uma opção dessa pra gente que é amante da noite, né? E como eu estava dizendo, une aí tanto a beleza, o moderno, o arrojado, também com essa parte aqui de fora, ao ar livre, gostoso, descontraído, calçada, né Marcos? É, que ficou charmosinho, né? A gente nota que a coisa tem bom gosto, árvores aí, né? Iluminação gostosinha, né? Uma iluminação neutra, né? Então, muito bom, a Thalita está de parabéns, o Juazinho de parabéns e o Crajubá, por mais este ponto pra gente aqui, pra gente ter mais uma opção em termos de gastronomia e de bebidinhas, né? E o que a gente vê, Marcos, é que não falta público pra nenhum tipo de bar, a gente passa diversos bares, restaurantes, todos com uma freguesia, não é? Todos com o seu público definido. É, como diz o poeta, a gente tem que, é feito pra brilhar, não pra morrer de fome, né? Então, todo mundo tem que sair mesmo pras festas, pras baladas, pras tudo, é bom. Tem público pra praia sair e vai aumentar mais, já estamos sabendo aqui que vai ter mais um aí, né? Aqui é o boteco, né? Se eu não me engano o nome, que é do nosso amigo Breno. Graças a Deus, a gente está de parabéns e você, você, eu, né? Que gostamos disso, estamos também. Muito bom e lembrando que agora chegam as festas e pra nós o cartão postal está mais bem composto com todos esses locais. Ó, aí eu fico também feliz porque eu gosto sempre de receber pessoas de fora aqui e ter, e ficar às vezes triste de não ter lugares adequados, né? Pra trazer essas pessoas. E agora tendo mais uma coisa dessa aqui, foi fantástico. Eu tô aqui vibrando com isso aí. Muito bom e a gente agradece o carinho de sempre, Marcos, desejar sucesso pra você e que tua estrela continue brilhando, como sempre. A nossa, a nossa, né? Se Deus quiser. Obrigado. Valeu, boa noite. Fique ligadinho, programa multimídia diretamente do King Mac, agora aqui na Lagoa Seca também, não é? Na mesma avenida, Plácio Aderal do Castelo, só que um pouco mais acima, número 310, nesse corredor gastronômico em Juazeiro do Norte. Venha pra cá, venha pro King Mac, você também. Vamos lá. Programa multimídia aqui diretamente da Lagoa Seca, King Mac, em novo endereço, na mesma avenida Plácio do Aderaldo Castelo, que se transforma num corredor gastronômico, só que agora no número 310, um pouco mais acima, depois da avenida Leão Sampaio, descendo em direção ao Verdes Valles Lazer Hotel, bem no começo você já encontra o King Mac. Aqui, número 310, telefone de contato 3571-1476. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o doutor Everton Siqueira, ele que é da Siso, do Siso Centro de Implantodontia e Saúde Oral. Doutor, é um prazer tê-lo no Programa Multimídia. A nossa região tá mais bonita a partir de hoje, é um local que une tanto essa parte mais descontraída, despojada da calçada, como um ambiente mais requintado também. Mais uma vez, né Marcelo, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar te encontrando aqui, ainda mais, novamente, no empreendimento de uma grande amiga minha, que é a Thalita, que merece, com certeza, a gente estar sempre visitando. O King Mac, eu sou cliente antigo, bem antigo do King Mac. Logo quando eu cheguei de São Paulo, eu sempre fui fã, assíduo de comida chinesa e japonesa. E a Thalita foi a que abriu horizontes pra mim, pelo atendimento dela, que é essencial. O atendimento é, ó, conclui, inigualável hoje na região, que é o que eu mais prezo, o atendimento e a qualidade do produto. E ela tem isso, é os dois agregados. E agora é uma localização também excepcional. E a localização é excepcional. Quando ela me falou do projeto, da mudança, eu com certeza apoiei, vesti a camisa, sou um divulgador, sempre chamo amigos. Hoje estou com vários amigos aqui na minha mesa e com certeza estamos apoiando e com certeza vai ser um grande sucesso, mais ainda. E no momento é muito legal que as festas estão aí começando, já temos a festa de barbalha, truando, como se diz, e as outras hão de vir. E ainda com esses pontos fica tudo mais agradável. Ah, com toda certeza, porque o pessoal vem de fora, né? E esse pessoal que está vindo está conhecendo, está vendo que a cidade está crescendo e está vindo, que tem qualidade nas coisas, né? Nos projetos. E estão de parabéns. Eu só tenho a parabenizar a Thalitinha, a Benjamin, que é irmão dele, e a família, né? A família deles, pelo grande projeto e com certeza eu vou continuar sempre sendo fã da culinária da Thalita. Agora eu queria que você desse uma dica, para quem não conhece muito aí da culinária, o que você gosta de comer, assim, que nunca falta na sua mesa? Olha, uma coisa que nunca falta é o temaki, né? Do King Mac. O temaki daqui é maravilhoso. Quem quiser, quem tiver a oportunidade de vir experimentar o temaki daqui, é uma delícia, o misto que é o principal. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Parabéns pelo sucesso à Clínica Siso, aí arrebentando. Todo mundo fala na Siso, pensou em sorrisos, bons sorrisos, tem que lembrar na Siso. É bom salientar da Clínica Siso, está à disposição para todos os caririenses e pessoas da região, através do telefone 3512 1530. Um abraço, Marcelo, muito obrigado. Boa noite, sucente. Obrigado. Fique ligadinho, o programa multimídia aqui, diretamente do King Mac, essa nova estrutura para você, arrojadíssima, maravilhosa. Telefone de contato 3571 1476, aqui na Avenida Plácio Aderaldo Castelo, continua na mesma avenida, só que agora um pouco para cima, não é? Número 310, Lagoa Seca, Juazeiro, para você. So far, so far, so far.